A proposta de lei orçamentária anual para 2017 foi entregue ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto e tem como objetivo estabelecer as despesas e as receitas para o próximo ano. A audiência na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara dos Deputados contou com a presença do Ministro do Planejamento, que apresentou os principais pontos do projeto. O documento prevê para 2017 um total de R$ 1,3 trilhão em despesas, impulsionados principalmente pelo déficit da Previdência Social. Já as receitas no período devem somar R$ 1,17 trilhão. O projeto de lei orçamentária anual prevê ainda o aumento do salário mínimo para R$ 945,80. De acordo com o Ministro do Planejamento, a estimativa é reflexo da retomada do crescimento da economia. Isso impacta pelos modelos estatísticos, isso impacta o nível de emprego e o nível de salário. Portanto, permitindo esse crescimento da massa salarial. O que também, por sua vez, impacta a própria arrecadação da Previdência. Então veja que há um sistema de impactos subsequentes aqui que afetam a questão da massa salarial e da arrecadação.